E neste domingo, aconteceu mais uma novena solene, que foi celebrada em preparação para a Romaria do Divino Pai Eterno do ano que vem. É a novena mensal. Vamos ver como foi esse momento de fé e oração na reportagem da Tiara Castilho. Antes da missa começar no Santuário Basílica, seu João Batista aproveitou para visitar a imagem do Divino Pai Eterno. Ele, que é morador de Anápolis, Goiás, que fica a cerca de 80 quilômetros de Trindade, aproveitou o domingo de manhã para agradecer as bênçãos ao Pai. E hoje, assim, a gente está sentindo um pouco mais seguro depois da vacina e sentimos o desejo, a vontade de vir aqui. Então hoje a gente está aqui para prestigiar o Divino Pai Eterno, que é tão presente na nossa vida. Qual é o sentimento de poder assistir uma missa aqui no Santuário? Ah, é gratificante, não tem explicação. A gente estava vendo a missa pela televisão há muito tempo e agora se está presente é diferente. A gente fica até arrepiado, sente um aperto no coração de estar aqui. É gratificante, não tem explicação. Assim como ele, muitos fiéis já estão voltando a participar da missa de forma presencial, no local que segue rigorosamente os cuidados para evitar a proliferação da Covid-19. Crianças, jovens, adultos e idosos se reuniram para acompanhar a missa celebrada pelo padre redentorista João Paulo Santos, com muita alegria e fé. E neste domingo, 3 de outubro, na missa das 10 horas da manhã, aconteceu o primeiro dia da novena jubilar, que é uma preparação espiritual para a grande romaria dedicada ao Divino Pai Eterno aqui em Trindade, que deve acontecer em junho de 2022. A novena acontece em todo o primeiro domingo de cada mês, até junho, época da festa em louvor ao Pai Eterno. Esse é um momento de muita oração. Sempre que a gente vai celebrar uma festa importante, a gente faz um caminho de preparação, com muito carinho, com muita dedicação. Nós celebramos aqui a festa ao Divino Pai Eterno, Deus que se revela como nosso Pai. É por isso que a gente prepara com muito carinho, com muito empenho, celebrando nove meses antes esta novena, aquecendo o nosso coração, para que quando chegar aquele tempo da romaria, o tempo forte, nós estejamos realmente preparados para celebrar com júbilo, com alegria e com entusiasmo. Por causa da pandemia da Covid-19, nos últimos dois anos, a grandiosa romaria dedicada ao Pai Eterno em Trindade aconteceu sem a presença física dos romeiros, por causa das normas das autoridades de saúde para evitar aglomeração. A previsão para o ano que vem é que o evento volte a ser como antes da pandemia. O nosso coração, de fato, fica cheio de alegria com a expectativa de que neste próximo ano possamos celebrar todos juntos reunidos aqui. Romeiros de todos os lugares do Brasil, reunidos numa só fé, fazendo a sua expressão de amor e carinho, de devoção ao Divino Pai Eterno. É isso que nós esperamos. Com a graça de Deus, no próximo ano, já teremos superado a pandemia e poderemos juntos celebrar a nossa romaria. A novena acontece simultaneamente com a missa, que neste domingo falou em especial sobre a reciprocidade, a comunhão, a fraternidade e o respeito pelo próximo. É muito significativo este primeiro dia da nossa novena preparatória, acolher esta mensagem da Palavra de Deus que nos fala de reciprocidade, de respeito, de comunhão, que não podemos caminhar isoladamente, a humanidade, o ser humano, foi criado para a relação. É isso que as leituras hoje nos apresentam, sobretudo por meio da relação matrimonial, mas também todas as relações humanas, que devem ser baseadas neste princípio de reciprocidade, de respeito e de comunhão. Legenda Adriana Zanotto